Esse é o momento de você que tem a sua amiga Xanaína, abraça a sua amiga Xanaína aí agora E fala assim pra ela, eu te amo Xanaína Agora é pra sair do chão né ladrão, canta, é o hino nacional do Brasil, ô Xanaína E aí Ei, 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 caxaninha, rei, 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 caxaninha, rei, 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 caxaninha, rei, 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 caxaninha Como você desceu aqui, né? Mais aqui? Mais aqui, mais aqui Como você não é desse corpo, né? Te desceu, te desceu, né? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Ó Xanaína, tem que mandar a líquisa Ó Xanaína, tem que mandar a líquisa Ó Xanaína, vem Ó Xanaína, vem Ó Xanaína, vem Ó Xanaína, vem Aí, ó Xanaína, vem Ó Xanaína, vem Ó Xanaína, vem O que é isso? O que é isso? O que é isso?